13 de maio, dia de muitas reflexões, entre elas a comemoração do dia das mães. Quero cumprimentar todas as mães. A você mãe idosa, mãe negra, mãe branca, mãe solteira, mãe adotiva, mãe de muitos filhos, mãe de alguns filhos. Em nome desta mãe, a Maria Lúcia, mãe dos meus filhos, a dona Maria, minha sogra, mãe de Maria Lúcia e a minha mãe, cumprimento todos vocês. Parabéns pelo dia de vocês, que Deus abençoe. O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Dois atos infracionais foram registrados ontem em Matão pela Polícia Militar também. A primeira ocorrência foi um furto que aconteceu pelo quilômetro 303 da rodovia Brigadeiro Faria Lima, numa propriedade rural por volta das 5h50, 10h para as 6h da tarde. Nessa ocorrência, o Leoride José Alves, ele estava no seu escritório trabalhando nessa propriedade e disse que ao sair de lá e passando próximo ao seu veículo, notou que o indivíduo estava dentro do carro. O indivíduo notou a presença dele e tentou a fuga. No entanto, ele não conseguiu, foi pego, se tratava de um menor de 16 anos de idade, que estava tentando, segundo informações do próprio menor, declarada a polícia, estava tentando furtar o aparelho de som do carro, o CD player, para poder trocar por entorpecentes. Ele disse que era viciado em crack e ele precisava trocar por drogas. Foi liberado assim que o boletim de ocorrência foi registrado. Uma outra ocorrência foi um ato infracional por falta de habilitação. Esta aconteceu por volta da meia-noite desta quinta-feira. Vamos lá na Avenida Baldanco, Avenida Otrolese, no Parque Imperador. Uma ocorrência na qual o outro rapaz teria comprado um veículo, um Corcel 79, e estava andando pela cidade com o carro. A polícia militar fez abordagem naquele local, já que ele apresentou atitude suspeita dentro do veículo. E na abordagem foi constatado, então, que tratava-se de um menor de idade, conduzindo um veículo sem habilitação, evidentemente. O veículo foi recolhido ao pátio, o boletim de ocorrência também foi registrado, e o menor foi liberado para a família. Alexandre Pompeu, para o Boletim Informativo de Jornal Processo.